Anda cá Luciana, mas que magias são estas que tu fazes com a bola? Acho que até o próprio Cristiano ficou embasbacado. Não sei, não sei, é muito pouquinho. É muito pouquinho o quê? Já me pintaste a mim. Ai não. Aliás, na gíria futebolística já me deste mesmo umas rebetas. Foi? Ou não foi nada? O que jogas à bola? Joguei dois anos. E onde? Mas profissional? Não, eu joguei Vila Nova de Gaia, quer dizer, onde eu morava, não é? No clube com em Brões. Muito bem, e como é que foi estar aqui a dar toques com o Cristiano? Eu acho que isto é de um dos meus mini sonhos realizados outra vez. Não sei o que é que está a passar comigo, mas isto é... Já viste que cada vez que estás ao pé de nós no contacto realizas um dos teus mini sonhos. Estiveste junto do Fernando Rocha, de quem tu és fã, hoje com o Cristiano Ronaldo. Tanto a vida corre-te bem sorrido. Tenho corrido, graças a Deus, tenho corrido. Muito bem. Vamos mostrar ao João, eu peço ao João que mostro agora aqui a nossa querida Luciana, Floribela, a dar toques na bola. Não, faz aquilo que fizeste. Faz só aquilo de levantar-te a bola assim que nem eu sei fazer. Ora, anda. Olhem. Portanto, eu estou convencido e tenho a certeza absoluta que muito, muito pouca gente sabe fazer isto. Olha, eu não sei. Eu não sei. E, raparigas, meu caro amigo, devo-vos dizer que ainda mais difícil será. Bom, se me dás licença, agora vou agarrar na bola. Vou dizer, Orte Rita, que de facto dia 20 vamos encher o Estádio Nacional só com mulheres, mas, e agora sim, uma pequena provocação hoje com a ajuda de um homem, não é verdade? Cristiano! Aí vai, entregar a bola a quem percebe de bola. Muito obrigado. Quero agradecer a todas as nossas caras chique que aqui estiveram, mas também, e essencialmente, agradecer à disponibilidade do Cristiano Ronaldo, que esteve aqui à nossa espera, a jogar futebol com as nossas meninas chique, para poder estar connosco neste direto. Muito obrigado. Até já, Rita, é contigo. Eu vou jogar a bola. Também é divertido. Nos juntarmos então a esta operação especialíssima, no sábado dia 20 de maio, no Estádio Nacional. E a mim parece-me que se a nossa Luciana continua a jogar como está a jogar, o Scolari ainda a convoca para a seleção, e então aí é que temos um problema, porque eles, em vez de andarem a correr atrás da bola, passam a correr atrás da nossa Floribela, que é muito mais bonita do que qualquer bola deste mundo. Assim que está a falar do evento, estão mais que convidados, todos os nossos telespectadores estão convidados, e eu quero saber só que da nossa Miriabra, se também sofre com o futebol, gosta de futebol, acompanha, sofre com a seleção. Eu sou do Dragão, não é? É do Dragão, então, mas ainda bem. E manda um beijinho para todos os nossos telespectadores do Porto. E lamento, não agrado a toda a gente aqui. Não tem nada a lamentar, tem de se orgulhar. Sou o Dragão, mas quando está a seleção, não há dúvida nenhuma, que torcemos todos, com muita força. Tem de ser. E tu, querida Ágata, também? Olha, é uma confusão lá em casa, como isso entende. Conta-me tudo. Eu não posso dizer nada, porque eu, de facto, não posso ter clube, porque um é do Porto, eu tenho de suporte, mas o treino do Benfica. E eu, como não percebo nada de bola, só sei que ela é redondinha, sou também pela seleção, porque é onde estão realmente os melhores jogadores, e fazíamos força por eles, para que Portugal ganhe. Mas explica-me, vais ter que me contar tudo. Então, lá em casa, como é que é? Olha, o Francisquinho é do Benfica. A mãe é do Francisquinho é do Sporting. A mãe do Francisquinho é do Sporting? A irmã. Já te ia dar um abraço, miúda. A irmã é do Sporting? O pai também é do Benfica, e o irmão Marco é do Porto. E tu não podes dizer, não é? Tu não te comprometes. Eu sou realmente... Estás neutra. Sou neutra. É porque ganha naquele dia. É, de facto. Eu torço sempre pelo melhor, até porque o meu marido é juntamente... És o árbitro. ...em empresário futebolístico, e também é um dono da editora onde a Maria Albertina gravou, porque acho que foi um desafio que ele lhe fez para voltar a gravar. Ah, com a gravação de Maria Albertina. Portanto, temos aqui... É verdade. Conhecem-se bastante bem, uma história em comum. Foi aqui um convite... Foi do marido Águeda Francisco, que morava bastante perto de mim, quando eu era mais novinha, porque já fui, não é? Ele mais novo ainda, que há uns anos bons mais novo que eu, mas pelos vistos seguiu de perto. Muito bem. E uns anos mais tarde, quando eu telefonei para a Espacial, quando resolvi voltar, 20 anos depois, a primeira editora para onde liguei foi realmente para a Espacial. Já me vai contar-se. Agora digam-me lá. Estavam a ver ali as imagens do Cristiano Ronaldo? Estamos aqui três mulheres, ninguém nos está a ver. Bem, sei que nós sabemos que é... É bem feitinho, é bem feitinho. É um rapaz novo. Mas, Ágata, é um miúdo giro, não é? É, sim, senhora. É um miúdo... Com os músculos muito interessantes. Maria Albertina. Obrigada. 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 E aí